Fala família, tudo bom? Prontos pra abrir a mente? Bom, vamos lá. Hoje eu quero abrir a mente de vocês. Esse vai ser um dos vídeos mais importantes daqui do canal, porque eu prego sempre o livre comércio. Eu prego sempre as multi... as concessionárias multimarcas. Então, esse é um dos vídeos mais importantes pra você que quer entender o porquê que as nossas motocicletas são tão caras, os nossos veículos são tão caros e por que que o nosso mercado é tão complicado assim diante os outros mercados. Por que que algumas motos tão interessantes não vêm pra cá? Por que que a gente fica se lambureando? Porque aqui do lado, na Colômbia, tem algumas motos melhores, na Argentina também. E eu acho que esse aqui é um vídeo que vocês vão entender também o porquê que eu gosto tanto de falar desses assuntos de mercado, algumas coisas mais complexas exatamente porque eu quero fazer a diferença. Eu quero fazer muito diferente. Eu quero falar de moto, eu sou motovlogger, mas eu quero falar de coisas muito mais complexas porque eu sei que, além de motociclistas, todos nós somos consumidores e temos senso crítico. Então, independente se você é assalariado, se você é motoboy, se você é motofretista, se você tem grana, se você não tem, não importa. Mas todo mundo tá no mesmo jogo, todo mundo tá no mesmo barco. Então, a gente sofre esse mesmo... Todas essas cargas de impostos, toda essa problemática, a gente sofre. Então, eu vou falar pra vocês o que que é essa maldita lei Ferrari. Toca! Bom, pessoal, eu vou ler. Esse vídeo vai ser longo. Então, se você não gosta de vídeo longo, esse não é o vídeo pra você. Você pula, passa e eu vou ler algumas coisas, tá? Eu preciso ler porque são informações complexas e eu também peguei algumas informações, me baseei em alguns blogs, alguns sites que eu vou dar referência a todos, tá bom? Vamos lá. Primeiro, o que que é essa lei Ferrari, tá? Eu vou ler aqui o que que é essa lei Ferrari, tá? No Brasil, a relação entre os fabricantes de veículos automotivos e seus distribuidores é regida pela lei 6.729 barra 70, lei Ferrari, que é de 1979. Galera, eu sou de 78, eu tenho 40 anos. Só pra vocês terem uma ideia de quanto tempo já tem essa lei, quanto tempo que essa zorra impera aqui no nosso país e atrapalha o nosso mercado. Posteriormente, essa lei, ela foi alterada pela lei 8.132 barra 90, bem como pela primeira convenção da categoria econômica dos produtores e da categoria econômica dos distribuidores e os contratos de concessões individuais. De concessão individual. A lei Ferrari possui caráter de lei especial, ou seja, não cabe aplicação subsidiária de normas de direito comum e traz informações acerca das formalidades e obrigações necessárias para que seja estabelecida de forma válida uma relação de concessão comercial entre produtores e distribuidores, fabricante e concessionário de veículos automotores. Sacaram? E aí, vamos lá. Eu estou lendo aqui o que reza a lei. A aludida lei contempla as condições comerciais que para concessão comercial de veículos automotores sendo taxativa em relação a... Vamos lá. Primeiro. Delimitação de área geográfica para comercialização de veículos de uma marca específica. Ou seja, é aquela coisa. Se você tem uma concessionária e ela dá marca X, você tem aí alguma delimitação geográfica, né? Um raio de X quilômetros ou de um município e só aquela concessionária pode vender aquela marca naquele raio de quilômetros ou de um município. Isso atrasa a vida. E você... Já, já eu vou explicar o porquê mais pra frente, tá? 2. Assistência técnica garantida e revisão. 3. Uso gratuito como elemento identificador da marca do produtor. Ou seja, a concessionária vai ter direito de usar aquela bandeira, aquela marca. 4. Fidelidade e exclusividade recíproca que concerne aos produtos e a marca. 5. Prazo de vigência do contrato de concessão comercial por prazo indeterminado ou pelo prazo mínimo inicial de 5 anos. Bom, vamos lá. E aí eu vou ler uma matéria extremamente interessante e importante que eu vou deixar aqui na descrição do André Garcia, tá? Ele escreve pra o cartão de visita News, tá? E eu vou deixar o link aqui. Essa matéria dele é de 2016. Mas é muito importante que vocês leiam na íntegra. Tudo isso que eu vou ler agora faz parte... Eu peguei partes do texto do André Garcia. E eu recomendo essa leitura, tá? É muito importante pra que você entenda o que acontece. Eu já fiz alguns vídeos, já fiz um vídeo também explicando por que as motos aqui no Brasil são tão caras. Mas se você ler essa matéria aqui e prestar atenção nesse vídeo, vocês vão entender mais ainda o porquê. E essa lei Ferrari ferra todo mundo aqui nesse país. Então vamos lá. O André Garcia, ele é motociclista, advogado, especialista em gestão e direito de trânsito. Então esse cara aqui, ele sabe muito bem o que ele tá falando. E aí convido todos os advogados, meus inscritos advogados, juristas, a entrar nesse debate aqui, tá? Então eu gostaria muito de fomentar esse debate. Eu quero ver esses comentários repletos de debate e da gente pensar numa forma de acabar com isso. Claro, essa lei tem que ser revogada. Mas eu queria muito que você, que é advogado, jurista, que você ajudasse, não utilizando muito o termo técnico, tá? Mas tentando falar da forma mais acessível pra gente entender o porquê disso, tá? Bom, eu vou ler aqui parte do que o André Garcia escreveu. Em meio à crise no setor automotivo, é necessário mudar o modelo de negócio. Por mais que o Brasil esteja à deriva, o setor privado precisa pensar num novo modelo de negócio de distribuição de veículos. Isso vale para automóveis e principalmente motocicletas, né? O caminhão, o automóvel e principalmente as motocicletas, que é o nosso foco aqui. A Lei nº 6.729, de 1979, surgiu para estabelecer o modelo de concessão de distribuição de veículos automotores, atribuindo obrigações e deveres aos fabricantes e aos concessionários. Todavia, é notório que mesmo com a vigência da lei e com a criação de associações de concessionários, o poder econômico do fabricante sempre foi fiel à balança no conturbado relacionamento entre fabricante e concessionário. E aí, quem se ferra somos nós que estamos lá na ponta. Segundo o André, ele coloca aqui também, já se passaram décadas, surgiu a nova Constituição de 1988 e a Lei da Defesa do Consumidor de 1990. Passaram-se várias crises econômicas, políticas, planos econômicos e a formigerada Lei nº 6.729 continua firme e forte e, não tenho dúvidas, atravanca o desenvolvimento do setor automotivo e motociclístico, diz o André Garcia. Discute-se no Congresso Nacional, há anos, o novo Código Comercial, que em seu artigo 492 e A498, estipula a concessão comercial. A questão aqui não é apontar qual a saída jurídica para a questão, mas discutir e pensar qual modelo de negócio é possível e viável aqui no Brasil. O concessionário hoje, as concessionárias e o concessionário hoje, afirmam ser esmagados pelos interesses do fabricante, já que, pela lei Ferrari, ele tem que atuar exclusivamente para a marca, bem como tem que fidelizar a compra de produtos e de reposição, sem mencionar mesmo as peças de reposição de fornecedor independente, como o caso de uma bateria, por exemplo. Uma bateria, bateria de motocicleta. O concessionário é obrigado, contratualmente, a adquirir do fabricante, marca, a bandeira, aquela bateria. Não vou nem exagerar tanto na questão da bateria, mas, por exemplo, existem algumas peças e algumas questões lá do concessionário que ele só pode, por contrato, comprar do fabricante. Tá certo? Eu não vou entrar muito no que o André está falando aqui, ele dá um exemplo de uma bateria UASA, tal, que o valor, por exemplo, num concessionário é de 500 reais e no valor, no mercado normal, da mesma bateria é de 250 reais. Então, a gente percebe muito isso no concessionário. Às vezes, a gente vê coisas bem simples, né, como um parafuso ou um suporte, alguma coisa qualquer, que lá no concessionário é sempre mais caro do que numa loja que também paga imposto, tá? O concessionário paga imposto e uma loja fora do concessionário também paga imposto, tá? Mas no concessionário é mais caro. Exatamente porque ele é obrigado, claro, não são todas as peças, tá certo? Mas ele é obrigado, às vezes, a comprar diretamente do fabricante e ele só pode comprar daquele fabricante, porque reza no contrato. Vamos lá, só um exemplo do que ele fala aqui, do que o André comenta aqui. As três principais montadoras da Europa, as três principais montadoras de veículos, de carros da Europa, correspondem a 54% do mercado europeu, ao contrário aos 80% que ocorrem aqui no Brasil. Ou seja, lá na Europa, as três principais montadoras ocupam 54%, ou seja, cada uma delas tem menos de 20% do mercado europeu, enquanto aqui as três maiores abraçam, abocanham 80% do mercado nacional. Vocês terem uma noção da disparidade, e tudo por causa dessa lei Ferrari. Aí ele continua aqui com alguns dados, eu preciso falar tudo isso para vocês entenderem. O Conselho do Assim de Peças, o Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores, o conselheiro, Luiz Carlos Mandeli, essa matéria é de 2016, não sei se essa pessoa continua no cargo, Luiz Carlos Mandeli disse que os custos de produção de veículos no Brasil são inferiores à média mundial, mas o lucro das montadoras e a carga tributária, das cargas tributárias são maiores aqui no Brasil. É óbvio que as montadoras, e nós temos aqui algumas fabricantes e montadoras, que lucram rios de dinheiro montando as motocicletas aqui no Brasil, fabricando motocicletas aqui no Brasil, o lucro aqui no Brasil é alto. A mão de obra é barata, claro que a carga tributária, o custo do Brasil é alto, mas mesmo assim elas lucram alto aqui no nosso país. Devido ao modelo de negócio, o concessionário alega que não consegue ser competitivo, ele não pode atender em sua oficina motos de outras marcas diferentes de sua bandeira. Se o faz, é por sua conta e risco, podendo sofrer sanções comerciais do fabricante, inclusive perdendo a bandeira e sofrendo uma série de restrições ao seu negócio, porque está lá no contrato dele, a exclusividade. O modelo brasileiro de distribuição de veículos automotores é arcaico, é draconiano, onde o fabricante, em muitos casos, fatura uma quantidade de veículos, e o concessionário, com ou sem crise, que se vire no varejo. Isso é verdade, tá? Eu já conversei com alguns parceiros concessionários e eles têm algumas metas e cotas para faturar as motocicletas e tem que bater essa meta? É complicado, tá? Meus colegas, meus amigos, parceiros, proprietários de concessionárias sabem muito bem dessa dificuldade. Muitas vezes o concessionário é obrigado a controlar seu estoque de peças de reposição, que não tem procura. Ele tem que comprar algumas peças e manter lá. E, por outro lado, falta de peças mais procuradas, segundo um grande concessionário que não pode ser identificado, segundo aqui o André Garcia. Mas o que eu posso dizer é que existe sim isso, tá? Eu tenho alguns amigos, proprietários de concessionária, e que eles realmente têm que comprar uma quantidade lá de motocicletas, faturar alguma quantidade de motocicletas, faturar uma quantidade de peças para que tenha em estoque. É obrigatório isso de contrato, tá? E se vocês tiverem, infelizmente, eu não posso abrir tudo para vocês porque é uma questão de uma conversa informal que eu tive com alguns parceiros meus. E o lucro de uma motocicleta, por exemplo, de 150 cilindradas é mínimo. É mínimo. É muito pequeno, galera. Então o concessionário tem que vender muita moto de baixa cilindrada para poder ter um lucro bom. Por isso que, às vezes, as motos de baixa cilindrada são tão desprezadas na hora da gente chegar lá para comprar. Bom, segundo o André Garcia, ele coloca aqui a opinião dele do que ele acha da lei Ferrari. Depois eu vou dar a minha no final, tá? Ele coloca aqui o custo Brasil, preço de produtos e serviços mais caros, possibilidade de cartel. 3. Restrição à concorrência, redução da concorrência do mercado de autopeças e serviços de pós-venda. 4. Restrição à concorrência dentro da marca, impossibilitando demais de um concessionário em determinada região. Isso a gente vê muito, né? Por exemplo, muitos inscritos falam, poxa, infelizmente, aqui só tem uma marca tal. Infelizmente, não tem outra marca. Ou, a concessionária mais próxima fica a 500 quilômetros, porque você não pode abrir uma concessionária, vamos lá, vamos dar um exemplo, a gente tem Honda em cada esquina, mas às vezes você está numa cidade que tem até uma quantidade razoável de habitantes, mas só tem uma concessionária Honda. A próxima concessionária Honda você só tem a não ser quantos quilômetros ou na outra cidade, porque a própria lei Ferrari protege e obriga que você só tenha naquela cidade, no município, ou num raio de X quilômetros. Então, você não pode ter concorrência dentro da mesma marca. Isso é ridículo. Então, aquele concessionário que vende aquela marca, por exemplo, Honda, Suzuki, Amarra, ele faz o que quer, ele pratica os preços que ele quer, ele maltrata o cliente e a gente já viu vários casos aqui, mesmo no canal, eu comentando sobre isso. E ele não está nem aí, porque ele detém dessa preferência e contratualmente ele pode sim manter aí e fazer o que ele quiser com a marca, tá? E o fabricante, ele não está nem aí, ele coloca a mão nos olhos, então faz vista grossa. Cinco, restrição à concorrência com outra marca, montadora, a montadora proíbe concessionário de representar uma outra bandeira, que é o que eu prego aqui, multimarcas, então você pode ter uma concessionária Honda, mas ele pode vender Suzuki, Yamaha, que é o que acontece lá fora nos Estados Unidos e na Europa. Seis, alta concentração do mercado, as montadoras mais antigas ainda dominam o mercado, isso aí a gente sabe, Honda, vide a Honda no setor de duas rodas, a Fiat, a GM, a Volkswagen e a Ford, hum, a Ford não, no setor de automóveis, isso aqui é de 2016, a Ford já está dando tchau tchau para várias coisas, para vários veículos. A infração ao código de defesa ao consumidor, isso aqui é o mais absurdo, tornando o consumidor refém, lhe faltando opção para aquisição de produtos e serviços em determinada localidade. Isso aqui fere o código, o código de defesa do consumidor que foi criado em 1990, essa lei Ferrari, ela é, ela fere diretamente o código de defesa do consumidor. oito, contramão em relação às práticas comerciais dos principais mercados, Estados Unidos, a Europa, impedem restrições verticais no mercado de veículos beneficiando o consumidor. É o que eu acabei de dizer, na Europa e nos Estados Unidos, você tem aí concessionários multimarcas, não existe essa questão de proibição ou bandeira única, isso é ridículo, eles lá, eles não, eles entendem que isso aí atrasa o mercado, isso dificulta a venda e só faz encarecer e não gera a boa concorrência. Aí ele dá um exemplo aqui, em Nova York, nos Estados Unidos, é possível em uma mesma loja o consumidor optar entre as marcas Ducati e Triumph ou Holiday Dixon. Isso reduziria, e aí vamos lá, essa questão aí das multimarcas é uma questão de gestão, tá? Lembrando ainda que a exclusividade é danosa para qualquer mercado que lida com varejo, quem lida com varejo pode se adequar mais facilmente às demandas do mercado, podendo oferecer uma diversidade maior de produtos e marcas. Isso reduziria os custos, ou seja, você tendo uma concessionária multimarcas, reduziria os custos para os concessionários, que por sua vez teriam uma gama maior de produtos e marcas para honrar suas contas. Então vamos lá, vamos imaginar que uma concessionária daqui de Salvador, ela tivesse Honda, Suzuki, Amarra, grandes marcas sendo vendidas nessa mesma concessionária e essa concessionária tendo aí, podendo trabalhar com garantia, fornecendo garantia e mão de obra especializada. Não seria interessante? A Suzuki, ela mandaria motos mais interessantes para essa concessionária, para esse concessionário. a Honda, ela daria mais benefícios para quem comprasse motos Honda dentro dessa mesma concessionária, a Yamaha daria uma garantia maior ou daria algum benefício em relação à manutenção, aos custos de manutenção. Então isso propicia muito mais a concorrência dentro da própria concessionária. Naquele micro ambiente, você teria uma concorrência saudável. Hoje não existe isso. Bom, ele fecha aqui o texto dele dizendo aqui o seguinte, a concorrência é o melhor negócio e um concessionário trabalhando com duas ou três marcas conseguiria nivelar a relação comercial que por tudo que eu vi é um tanto conturbada a relação entre fabricante e concessionário. É conturbada sim. Isso eu também sei por relatos de parceiros que eu tenho. E cheia de desconfianças de ambos os lados. Isso também tem bastante. E aí galera, eu vou fechar agora dando a minha opinião que eu levantei algumas coisas aqui que podem ser repetitivas do que o André Garcia falou, mas eu vou colocar aqui que é a discussão que a gente precisa colocar em pauta. Essa discussão a gente precisa estar sempre colocando aqui e cobrando dos legisladores. Infelizmente, nós não temos um legislador lá em Brasília que represente a classe tanto dos motociclistas quanto do consumidor porque existe um lobby muito forte. Esses caras lá dentro eles acabam sendo corrompidos pelo sistema. Esse sistema que as grandes montadoras não têm interesse nenhum de acabar com a lei Ferrari. Então eu levantei algumas questões aqui do que pode e do que essa lei ela causa para a gente. Ela é uma lei retrógrada, protecionista. O alto custo para o cliente e ao concessionário. A falta de poder de escolha para a manutenção de moto ou carro sem o tormento da perda de garantia do produto. É uma coisa que acontece constantemente aqui perguntas entre os inscritos e até a mim mesmo. Poxa tio Chico eu posso comprar uma moto uma Royal Winfield e só tem concessionária Royal Winfield lá em São Paulo eu posso comprar aqui em Manaus? Aí eu sempre digo bom, pode a Royal Winfield ela tem um pós-venda e ela tem essa negociação. Mas bom eu posso comprar uma Howdew em Manaus em Salvador e mandar para Manaus? Aí você vai ter que conversar com o concessionário porque pode ser que se você comprar você perca a garantia então isso é um entrave esse é o problema se a gente não tivesse essa marra essa lei que acaba com o mercado a gente não teria esse problema bastava você ir numa concessionária que emitisse nota fiscal assim como a Royal Winfield ela pede a moto é consertada mandando a nota fiscal uma concessionária que pague os impostos beleza tá lá comprovado a moto continua com a sua garantia você não perde a garantia mas hoje a lei Ferrari ela amarra tudo para que você faça somente uma concessionária compre a motocicleta que só tenha naquela região e aí se a Honda ou a Yamaha ela domina uma região você só vai ver a Honda você só vai ver a Yamaha então isso é prejudicial galera tá eu vou continuar aqui o entrave da redução de preços de veículos é óbvio se você não tem concorrência o preço que aquela marca que domina aquele mercado vai continuar por isso que hoje Honda é Honda não é só pela qualidade a moto Honda tem qualidade e por que que Honda é Honda porque ela tá no mercado há mais tempo ela teve mais benefícios e ficou por tanto tempo e claro ela teve competência para se manter no mercado isso é muito importante mas hoje a Honda se beneficia muito desses anos e anos da lei Ferrari beneficiando a própria Honda e ela soube muito bem trabalhar com isso com a competência que ela tem mas isso causa o aumento do valor da motocicleta a pouca competitividade e aí vamos lá a Raul Ju entrou aqui no mercado há uns 3 anos 3, 4 anos trazendo motocicletas com valor baixíssimo um valor muito acessível para todo mundo e moto com qualidade independente se é injetada se é carburada moto de qualidade com preço acessível o que que acontece essas motos elas são importadas e elas oscilam de acordo com o dólar e aí acaba sendo inviável para a própria Raul Ju a JTZ manter aí um valor acessível para essas motocicletas claro que eles querem lucrar eu não estou defendendo a JTZ mas existe também o fator do dólar é muito complicado eles manterem a moto naquele valor que elas que eles estavam mantendo sendo que o dólar oscila tanto e aí a gente acaba se prejudicando e as motos da Raul Ju estão chegando quase aos 10 mil reais e aí vai ficar complicado Raul Ju para a gente continuar indicando moto para vocês se vocês chegarem no patamar de uma moto da Yamaha fica complicado tá se liga impedir o aumento da concorrência do mercado automotivo e por fim a lei acaba sendo uma contradição ao direito da livre escolha garantida em constituição na nossa constituição federal e na lei do direito do consumidor de 1990 então galera para resumir tudo isso que eu falei e o que eu sempre bati na tecla essa lei Ferrari de 1979 ela tem que ser revogada a gente precisa colocar ou cobrar você que votou ano passado no deputado federal você cobre do seu deputado cobre eu sei que tem muita coisa aí a ser votada muita tá tudo muito conturbado mas a gente não pode esquecer que isso quem faz a alteração dessa lei é o parlamentar é o deputado federal são aqueles caras que estão na câmara dos deputados são aqueles caras ali que podem fazer com que essa lei seja revogada sem isso não adianta não adianta fazer pacote de mercado a gente ficar contando com o governo fazer milagre ah e beneficiar tirar imposto daqui tirar imposto dali galera não adianta não adianta essa lei Ferrari é uma lei que ferra a lei Ferrari ferra com a gente e acaba com livre comércio acaba com a livre escolha da gente de poder escolher onde levar nossa motocicleta pra fazer a manutenção em garantia e afeta o valor das motocicletas basta você prestar atenção em tudo se você não entendeu volta o vídeo ou lê essa matéria que eu vou deixar aqui na descrição pra você entender o que afeta diretamente o nosso mercado é essa maldita lei Ferrari essa lei tem que ser revogada a gente tem que brigar por isso eu tô levantando essa bandeira aqui agora então você que é motovlogger você que é companheiro você que é parceiro comenta aí você que é meu colega de trabalho aqui no YouTube vamos fazer essa bandeira vários colegas levantaram a bandeira aí pra gente não que começou com meu querido Jeff Biancolini pra gente não fazer a compra de peças sem procedência então agora eu lanço um desafio pra todos os meus colegas motovloggers que produzem conteúdo aqui se você tem um canal pequeno se você tem um canal gigantesco não importa mas a gente precisa abrir a mente de todo mundo não importa se o cara tem pouca grana não importa se o cara é motoboy não importa se o cara é milionário e tem uma BMW não importa galera todo mundo sofre com essa lei Ferrari então eu lanço o desafio pra você meu colega aqui do YouTube faz uma matéria comentando o que você acha da lei Ferrari faz com que seu inscrito entenda o que é essa lei Ferrari faça com que seu inscrito ele possa cobrar do legislador que ele colocou lá em Brasília pra que ele acabe revogue com essa lei Ferrari essa lei acabando é o primeiro passo pra gente poder ter um mercado mais aberto mais justo e com melhores valores tá não vai fazer milagre mas esse é um bom começo tá certo esse é um dos vídeos que eu gosto de fazer é um dos vídeos mais importantes daqui do canal porque eu quero que vocês tenham consciência eu quero conscientizar todo mundo de que a gente começa com o nosso voto e a gente tem que cobrar do cara que a gente colocou lá em Brasília não somos nós simplesmente que vamos lá fazer abaixo-assinado cara tem que colocar a gente que queira realmente lutar a favor disso o cara quando ele chega lá em Brasília o deputado ele é corrompido essa lei Ferrari ela tá há 40 anos galera 40 anos é um absurdo eu sempre bati na tecla os outros países eles não praticam isso não existe essa amarra as concessionárias são multimarcas só aqui no Brasil essa porcaria existe isso nunca vai mudar se a gente não tiver consciência tá bom fica aqui o meu desafio pra você que é produtor de conteúdo seja de motovlog seja de carro seja o que quer que seja faz um vídeo falando sobre a lei Ferrari dá a sua opinião abre a mente do seu inscrito tá e se você é meu inscrito manda compartilha esse vídeo vamos espalhar esse vídeo pra que mais e mais produtores de conteúdo possam entender o quanto essa lei Ferrari atrapalha a gente tá bom é peço aqui que vocês além de compartilhar esse vídeo deixa aqui o joinha se você não se inscreveu aqui no meu canal se inscreve eu sou Chico Sepúlveda eu falo sobre motocicleta meu canal aqui é de motocicleta mas eu gosto muito de falar de mercado e eu gosto de abrir a mente dos meus inscritos tá então deixa aqui seu joinha deixa clica nesse maldito sininho e até amanhã valeu galera beijão e aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal